E aí 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 Ele é um Deus Ele não pode ser Deus cara Porque não tem ele na mitologia O 1 explica Da onde veio a burrice dele Né? Ele criança O caralho, é assim né? O 1 tu joga com o Zeus, não é essa porra? Zeus levando ele na escola de Filosofia O caralho, não é essa porra? Esse é o 1 né? O 2 é quando ele conhece A mulher dele, né? Aí tu joga Com ele e com a mulher dele Aí no final aparece o filho E ele mata os dois, não é essa porra? O 3 ele fica puto Porque ele matou todo mundo Aí quer matar os Zeus Aí bota a culpa no pai Agora, como é que esse filho da puta Apareceu no gelo? Tem que ter um aí no meio É o Ascension? É o Ascension que ele sai no gelo? Eu não entendi Como é que ele acabou lá no gelo Com outra mulher E com outro filho Eu acho que ele entendeu Depois, ele parou pra pensar Aí falou, porra Aquela porra que eu fiz com a minha mulher Deve ter dado filho Aí ele experimentou e veio o moleque Ele que matou a outra mulher dele também Não foi? Antes do 4 Foi ele que matou, né? A mulher Aliás, ele matou um monte de mulher no game, né? Tem um livro que explica? Não, tem um... Pega essa porra de livro não, cara Matou as professoras Por isso que ele cresceu burro Ah, essa porra explica no 1, né? Ele não sabe... Ele não sabe... Ele não sabe... Ele não sabe ler Ele não sabe falar com as pessoas Ele não sabe resolver pluses Todos os pluses ele fica preso É uma dificuldade jogar com Kratos, cara Agora, na hora da porrada ele não tem limite, né? Na hora da porrada, filho, sai de baixo Cara, vê o nome dos golpes do maluco Tristeza Infinita Desgraça sem fim Olha o nome dos golpes do cara Eu acho... Eu acho que o mundo tava melhor com Zeus Do que com Kratos O cara foi lá e destruiu todo mundo Matou todo mundo O mundo ficou uma porra Ele tentou se matar e não conseguiu É, cara, deu porrada em todo mundo, filho Ele matou o Deus com a mão O Zeus Cara, sabe quem deve... Porque, tipo assim Ele agora Ele já pensou... Ele, tipo assim Destruiu o mundo, caralho O mundo da Grécia Né? Platão, o caralho Destruiu todo mundo Matou todo mundo Aí ele foi pro outro mundo Já destruiu metade Do outro mundo lá de Asgard Sabe quem deve tá olhando essa porra Do lado alto? Sabe quem deve tá olhando essa porra Do lado alto? Nosso Jesus Gustavo Lázaro Deve tá se cagando de medo do Kratos aparecer lá Porque, caralho Depois que ele matar o Odin, filho Ele vai partir pra onde? Vai ter os dois... Vai ter que matar os doze apóstolos E aí matar Jesus Deus Depois Jesus E depois Deus Agora como é que tu vai enfiar na cabeça do Kratos? Caralho Jesus Deus E o Espírito Santo é a mesma pessoa Essa porra Vai dar uma merda do caralho Imagina quanta destruição ele não vai causar até ele entender Que porra é essa? Vai matar João José Qual o nome dos... Qual os dois apóstolos? Qual é o nome? Baltazar Gibraltar e Belchior Né? Né? Baltazar Salazar e Belchior E aí... Ainda vai... Aí ele vai aparecer O Maria Madalena No início do game Dentro de uma casa Com a Maria Madalena Porra, morta Né? Porque caralho O cara gosta de matar mulheres E com um filho Essa vai ser a história Ah, ainda tem os egípcios, né? Os deuses egípcios, né? Vai matar no final o... Alexandre de Moraes Ramissais 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 segundo É, vai ter vários bichos no Egito Vai ter vários bichos, né? Tem Anubis Osiris A múmia de Tutankhamon Vai ser maneiro Ele vai... Então ele vai... Aí daqui a pouco vai ter Kratos X Igual o Jason X Que vai pro espaço Matar bicho no espaço Caralho, onde é que vai parar essa porra, né? Vai ficar igual Resident Evil, mano Daqui a pouco vai matar até o Wesker Enfrentar o Wesker Ele vai chegar no inferno Pra enfrentar lá na saga de Deus Na saga de Jesus vai enfrentar o... Vai chegar no inferno Acho que vai achar o capeta Acha o... Acha o... O Wesker Caralho, imagina a pica Né? Ia ser maneiro, né? Acho que o Kratos morre de vez nesse Ragnarok Pô, mas eu acho que... Eu acho que ele é imortal Porque o caralho Não tem como ele morrer Ah, só se ele morrer de velhice Igual o Wolverine Que ele já tá meio com um... No 4 ele já tá meio estranho Tá meio com umas doenças Tipo Alzheimer, né? Porque tu vê que nesse aí O 3 Ele abre os baús Cara, no 4 ele dá cabeçada no baú, filha Ele vê o baú assim Pra abrir o baú Ele tá... No 4 ele tá completamente maluco, cara É, no 4 ele salva o porco E aquele porco, cara? Será que aquele porco pode ser tipo um prólogo? Porque o porco, aquele porco viaja entre os mundos Né? Aquele porco... Esse foi o último boy Aquele porco viaja entre os mundos Pode ser que ele seja... Que ele seja a porta pro Kratos ir pra o... Pro outro mundo do... Do Egito, né? Porco é um bicho do Egito, não é? É um bicho característico do Egito, né? Que a galera atravessa o... O deserto, não é? Não é com o porco? Aí o Kratos vai montar no porco Igual o Little Devil Inside que tem o porco Ele vai montar no porco Pra atravessar o deserto Ou então ele chegou na porra do... Ele rasgava voando, filho Ele tem asa Caralho, Zeus é saradão, né, cara? Pra mim... Pra mim Zeus era um... Tipo um... Um coroa igual Deus Tu já viu Deus? Não... Mas todo mundo sabe como é que é, né? Porra... É um coroa De cabelo branco Agora... Quando ele enfrentar Jesus vai ser uma pica, mané? Caralho, Jesus Rasgado, mané? Rasgado Peito, cabeludão Aquele cabelo louro igual o do Bon Jovi Olho azul assim, cabelo voando Louro, mané? Caralho, 1,90m Caralho, vai ser uma com cajadão na mão? Caralho, vai ser uma pica essa batalha De Cretos contra Jesus Caralho, filho Vai ser pica, hein? Jesus, irado que ele matou Maria Madalena O juízo final Cretos tem 1,98m Mas a envergadura de Jesus é maior A envergadura de Jesus é maior que a do Cretos O Cretos é maior de altura, mas a envergadura... O alcance, tá ligado? E o Cretos ele não... Ele não... O Cretos ele não sabe lidar, calcular a distância Na hora da luta Ele sai rodando aquele peão dele Pra todo quanto é lado, entendeu? Ele mata muita gente sem querer No Cretos Porque na hora da porrada ele não tem limite É, ainda tem essa porra Se Jesus morrer, 3 dias depois tem um novo game Jesus, The Revenger of Jesus Se bem que o Cretos não morre também, esse filho da puta Cara, doideira, mano, o game E o Cretos lá no crime E o Cretos영